Salve rapaziada, 3G Games na parada E hoje a gente vai fazer um review e instalação juntos A gente pegou aqui o watercooler da MyMax C720 É um watercooler custo-benefício, né? Ele saiu pra gente aí por 200 minutos E agora a gente vai instalar ele Porque a CPU tá reiniciando quando a gente usa muito os núcleos E ainda é legal, né? Então a gente tá na hora de colocar um watercooler Porque esse cooler original é insuficiente Beleza? Então, vamos lá! De novo, voltamos aqui com a minha criança Todo mundo lembra que a gente montou, né? Eu troquei a fonte, aquela fonte tava muito ruim Tava com o ripple muito alto E também tem isso aqui, ó que coisa legal A capinha de acrílico que veio Eu fui lá e dei um... E... bom Aí eu comprei essa daqui De vidro O vidro tem uma absorção melhor, né? De calor, além de ser bem mais transparente Bem mais bonito Agora vai ficar mais bonito ainda Porque a gente vai colocar o watercooler aqui Então, galera, agora a gente tirou a placa-mãe E a gente vai colocar a base Como ele é um processador AMD Então a gente vai pegar o kitzinho de AMD que tem aqui dentro Então aqui ele tem o setzinho da AMD E o setzinho da Intel Como não é Intel Então a gente deixa o Intel aqui fora E vamos puxar aqui O... Isso aqui a gente não vai precisar mais Watercooler Então aqui já tá montado Não tem mistério Aqui tem um plug Aqui tem um outro plug Esse plug vai ser ligado no... Mais próximo ao processador E esse aqui vai ser ligado no outro que tem aqui Que é o do chassi Mas por enquanto vamos colocar a base Vou tirar aqui o cooler Original O cooler original que é uma negação Sai, tranquilo Agora vamos limpar aqui Porque a gente vai colocar a pasta nova A gente vai aproveitando Processador limpo Sem pasta Agora a gente tirou o kitzinho aqui Aqui que vem Então a gente vai usar a base Que ela vem aqui atrás, né? E aí depois a gente vai colocar aqui E pá Mas primeiro a gente vai ter que voltar ele pro gabinete Cuidado, a gente vai colocar onde ele deve ficar Agora a gente vai dar uma olhadinha Como é que a gente vai encaixar bonitinho Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó Warning Repill off lobel before use A gente tira o lacre Deixa aqui tranquilamente E vamos colocar um pouquinho de pasta Mymax A gente vem aqui, ó Não precisa colocar muito Sugiro que precisem Que chamem ajuda A gente pega o Chassi fan E liga aqui A gente pega isso aqui E empurra o CPU Aqui na bomba E, bom Vamos concluir E botar pra rodar e fazer o teste Beleza? E aí, galera Então Vou mostrar pra vocês aqui Como é que acabou ficando Com o watercooler? Como eu disse Ele tava reiniciando Então não tinha nem como eu testar pra você o stress anterior Porque ele já estava reiniciando E, bom Então, vamos lá Eu vou pegar aqui o CPU-Z e o ChordTemp São esses dois aplicativos assim que a gente pode usar pra fazer essa demonstração aí Então, a gente vem aqui sobre o bank Coloca a referência Trades, oito Referência Porque aqui são os núcleos Eu tenho oito núcleos no processador aqui O FX Oito mil e trezentos e cinquenta Vou escolher ele aqui Isso Aqui a gente coloca a referência E vamos chamar o stress aqui, ó Você vê que ele já estressa Aqui no core tempo A gente pode ver a carga e a frequência do processador Como é que tá? 100%, 100%, 100%, 100% E aqui a gente vê, ó O mínimo e o máximo do watercooler Traje de máximo, oitenta graus, mais ou menos É aí que o computador reinicia É onde eu ficava triste Porque aquele cooler original não estava aguentando Então a gente vai deixar por um tempinho aqui O processador no máximo aqui, ó Todo em cem por cento Todos os oito núcleos Zero a sete, né E vamos ver se reinicia Até agora não reiniciou Então a gente vai deixar um tempo aqui Deixa eu ver Ele tá aqui com quarenta e seis no máximo Aqui, ó Quarenta e seis graus A cem por cento Quarenta e sete Então ele com certeza é superior, né E atende bem aos processadores aí Que você usa pra renderização No caso aqui eu não uso processador pra jogos Nem adianta fazer bankmark com jogos de autoprocessamento Porque isso aí não funciona muito pra processador São raros os jogos que usam muito processador Então eu prefiro estressar ela aqui Porque a gente usa renderização nos vídeos aqui da Tread Então a renderização ela usa muito o processador Todo a cem por cento Quase, né Noventa e cinco, noventa por cento de todos os núcleos disponíveis Então esse é um teste mais válido pra estressar E fazer o teste de watercooler Esse watercooler da MyMax aqui Ele tá super aprovado Tô usando ele daqui A gente gastou duzentos reais via mercado livre Mais o frete E super compensa Você que tá afim de pegar um watercooler Eu creio que esse aqui ele atenda a você, cara Ele é um watercooler barato Tá dando certo pra caramba aqui E tá funcionando Beleza? Então todo mundo que tá ouvindo a gente aí Assistindo Valeu! Tchau!